Obrigado Cida, Cida do Cato, vai, aí, aí, parou, lado, a gente vai trabalhar no tempo da coxa e glúteo, doa e leal para o canal, é isso aí amiga, certo, minha mãozinha aqui, nós vamos trabalhar isso tudo aqui, cinco, quatro, aí, parou, foi, três, quatro, vai balançar, foi, vai, quatro, afasta, o que foi você queira? Quem? Sereio? Mentira! A vizinha? Mulher? Deixa de ser, tirou? Namastê!